e fala aí galera mais um vídeo nesse aqui é mais um review de uma ferramenta aí né o brinquedo novo que chegou esses dias aí e eu vou abrir aqui junto com vocês é uma serra tico-tico da nova marca aí que promete revolucionar o mercado aí né o esco tá aí trazendo alguns produtos aí e vem nessa maletinha aqui vamos ver aqui a primeira impressão show de bola e a maleta maleta belezinha pessoal dá pra guardar aqui tranquilo né agora vamos lá aqui para a nossa ferramenta pelo peso parece ser bem robusta é o manualzinho vem aqui é um protetor com algumas lâminas de serra né isso aqui é o bocalzinho para adaptar o aspirador de pó vem o extensor para a gente cortar madeira em prolongamento e aqui tá a máquina pessoal muito robusta né parece ser muito forte é muito legal aqui a máquina o peso dela muito legal pronto vamos lá falar um pouquinho dela né essa serra tico-tico pessoal vem com o apoio aqui de inclinação da lâmina tá ou seja ela vai dar o maior apoio na lâmina lâminas maiores nem menor menos apoio lâminas para melhorar inclinação vem com trava de gatilho e gatilho para poder você apertar e travar o gatilho para poder você vai cortar uma peça muito grande não tem que ficar apertando aqui tem o controle de velocidade né ou seja a tico-tico você vai controlar a velocidade dela de trabalho né que eu vou cortar uma coisa com a densidade maior você pode diminuir a velocidade velocidade quando a densidade menor você aumenta a velocidade vai vem com um acrílico zinho né para proteger de para não voar farpa em você aí né daqui muito legal isso aqui vem com um botão para poder você ter uma lâmpada de led deixa eu colocar aqui na tomada para poder vocês ver que coisa legal que vem vem uma iluminaçãozinha muito bacana ó você quando tiver trabalhando você vai ver o que você tá cortando né muito legal isso achei muito interessante veio com o principal motivo que eu comprei ela com esse engate rápido aqui para para a lâmina você prende a lâmina sem precisar tá apertando a chave de fenda né muito importante isso muito útil é principalmente aí você quer trocar a lâmina e lâmina seca você quer trocar você não precisa de chave de nada ou seja só você empurrar aqui para frente empurrar a lâmina ela entrou a uma travinha tá presa a lâmina você quer tirar a lâmina se você empurrar para frente de novo ela pula lá fora muito legal pessoal vem com protetor não é protetor para poder você fazer um corte uma madeira que já tá acabada né ou pintada para não riscar né e com esse protetor aqui parece que é de cardex não é um plástico aqui resistente mas muito legal isso aqui para proteger né te ver o que é que ela ela tem mais aqui e vem com esse suporte aqui né o limitador que você pode colocar aqui e tem um guia para você cortar uma madeira na na tom no tamanho que você quer né só faz colocar aqui e é dá para você ir cortando e colocando né no tamanho que você quer que fazer o corte aparelhado né serve um guia de corte ali né vem o ajuste de inclinação né que você pode disparar fuso aqui ela vem com a chave aqui no cabo que você já tira a chave e põe aqui e faz o ajuste de inclinação para você fazer corte em ângulo coisa do tipo vem com esse bocal aqui né que é um bocal para poder você colocar o aspirador de pó né para poder sugar a poeira se quiser diminuir a poeira aí também esse bocal também então pessoal tá todos os recursos aí eu vou ligar aqui para vocês verem muito macia ela tem um peso bem razoável na todo produto assim que é mais robusto tem um peso excelente né que vai dar para você trabalhar e aqui com ajuste de velocidade aqui tá no máximo e você controla a velocidade então pessoal tá aí o review feito aí muito legal gostei muito do produto né produto bem robusto aí para você que trabalha na área profissionalmente aí vale o investimento muito show de bola pessoal então gostei muito tá uma marca nova aí que a gente conhece pouco aí principalmente eu conheço pouco dela mas tô gostando muito aí vou então review esse aí espero que tenham gostado do vídeo aí deixe de se inscrever para dar aquela força aí dúvida e pergunta aí deixa nos comentários que terei imenso prazer em responder a todos vocês fiquem todos com com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo valeu pessoal